Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil, que é João Saldanha, que completaria hoje, 3 de julho, 100 anos. Ele nasceu em 3 de julho de 1917, no ano da Revolução Russa, não por um acaso. Nossos convidados aqui no estúdio são... A Tereza Bulhões ainda não chegou, que é jornalista, que é professora, foi casada com o João durante a Copa de 70 e ela vem falar sobre ele, sobre o livro que ela escreveu, enfim, nós vamos começar com ela já já. Mas estamos com o André Icky Siqueira, é Icky, né? Icky. Você inventou um sobrenome muito interessante. Que é jornalista, cineasta, autor do livro João Saldanha, Uma Vida em Jogo e do filme... João Saldanha. João Saldanha. Estamos com o Afonsinho, que é médico e ex-jogador de futebol. Ele foi amigo contemporâneo de João Saldanha, jogou no Botafogo, jogou no Larim, enfim, tem toda aquela confusãozinha de o Larim, Botafogo. Flamengo. Hein? Flamengo. Bom, Flamengo, vocês falam do Flamengo depois. Eu não vou falar, a não ser com você, Roberto Azaf, que é jornalista, flamenguista, pesquisador e vem falar do legado de João Saldanha. Prazer em tê-los aqui. Prazer é nosso. Nós estamos com o Bruno Barros, que é o nosso produtor de web e que vai explicar para nossos telespectadores como participar do programa hoje. Prazer em tê-lo aqui, Bruno. Você é Flamengo, Botafogo? É lógico, Flamengo. Não há como ser diferente. Melhor time do Brasil. Não está em maioria aqui. Olha só, você que está em casa, é hora de colocar a cuca pra funcionar. Participa do Sem Censura. Ajuda a gente nesse debate aqui hoje sobre a história do João Saldanha. Pra participar, a hashtag, você já sabe, sem censura, facin, facin, a sua mensagem cai aqui, eu passo pra eles, é bem simples. Maravilha. Vamos começar com o André, porque o André tem livro e filme. Por que essa paixão pelo João Saldanha, André? E a estátua do Maracanã que eu ainda pedi pra fazer, eles fizeram, né? Afonso foi lá na inauguração. Paixão pelo João. O João é o seguinte, o João é a primeira vez que eu fui ao Maracanã, Brasil e Venezuela eliminatórios da Copa. O Brasil arrasou 6x0, né? Aquele timaço, Tustano, Pelé, 69. E aí, quando eu saí, a torcida gritando, Saldanha, Saldanha, perguntei pro meu pai, quem é Saldanha? Você é o dono das feras. E aí, dali pra frente, nunca mais esqueci. O João virou meu treinador do time de botão, a caixinha de fósforo, treinando ali meu time de botão. O Afonso era jogador do meu time de botão. E, ao longo do tempo, enfim, fui acompanhando o João Saldanha em futebol e tal e depois no partidão. Então, virou meu ídolo. E, assim, é um personagem completo, dramaticamente completo. Tem todas as facetas de um personagem, assim, perfeito. E eu senti a necessidade de reconstruir a imagem do João, recompor toda aquela trajetória muito intensa do João. E foi aí, um grande desafio. Quer dizer, o livro se escreveu sozinho. O filme se escreveu com Beto Macedo. Com Beto Macedo. Produção da TV Zero, trilha sonora do Sacha Ambach, meu primo, e montagem do Pedro Bronze. Tá muito bom o filme. E o livro também. Muito obrigado. Roberto, o que liga você a João Saldanha? Bom, comecei a ver futebol desde muito pequeno. A minha avó morava na Rua Pinheiro Machado, Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro, pra quem não sabe. Praticamente do lado do Campo Fluminense. Meu pai era tricolor e começou a me levar muito pequenininho pro Campo Fluminense, pra ver treino. E me levava pra dentro do campo. E, às vezes, a bola batia nas minhas pernas. Então, eu me acostumei com o futebol desde muito pequeno. Me apaixonei pelo futebol ao frequentar o Campo Fluminense, por incrível que pareça. Por quê? Todas as vezes que o time chegava perto da área adversária, atacando, que as pessoas começam a se levantar, e não importa o que vai acontecer, se a bola vai entrar ou não, as pessoas ficavam completamente alucinadas. E eu comecei a observar aquilo desde muito pequeno. E eu comecei a achar que aquilo ali devia ser um negócio realmente espetacular. E aí eu me apaixonei pelo futebol. E quando eu era muito garoto, meu pai dizia assim, o João Saldanha é o maior treinador de futebol, é o cara que mais conhece futebol no Brasil. Tá. É o cara que mais conhece futebol no Brasil. E esse é que ano? Ah, 60 e... 62, 63... Ele tinha acabado de ser campeão pelo Botafogo... 64, ele foi campeão pelo Botafogo em 57. Ele treinou o Botafogo em 57, 58, 59. Era assim de 59. E depois ele voltou a ser comentarista de rádio, de televisão e jornalista no impresso. Mas o teu pai pegou ele no auge de ter levado o Botafogo... Pegou ele no auge e ele passou a ser a minha referência de futebol, quer dizer, como treinador de futebol. E depois, mais tarde, um pouco mais tarde, exatamente ali por volta das eliminatórias de 69 da Copa de 70, em função de tudo aquilo que aconteceu naquele período, né? Eu passei a me identificar mais com ele, porque eu acho que eu enxergava nele a figura que eu poderia ser no futuro. Ah, legal. Alguma coisa nesse sentido. Porque ele é o sujeito que gostava do futebol na essência. Não sei nem se dá pra explicar isso exatamente como funciona. O sujeito que gosta do futebol na essência. Não é esse povo que vai hoje pro Maracanã pra tirar fotografia. É o cara que gosta de futebol mesmo. Um pouco como você se encantou quando era criança. Exatamente, exatamente isso. Tinha o mesmo amor, né? Esse espírito, né? Vamos lá, Fonsinho. E você, qual é o teu vínculo com o João? Bom, eu quando cheguei ao Botafogo, o João já não estava mais. Foi a época que tinha acabado de sair o Newton Santos e... Já era 1970, 69, 70. 65. 65. E em seguida saiu o Garrinche e tal. Mas sempre aquela figura ligada ao Botafogo, ao futebol. E isso em relação ao que o Assef falou, eu já estava lendo. É tão impressionante isso, né? Que o futebol acima de tudo, né? Pra ele assim. Estava lendo do esforço que ele se propôs a fazer numa ocasião que o Vasco queria trazer o Eusébio. Aí ele disse, não, eu também vou fazer uma vaquinha, eu consigo alguma coisa aí e tal, tal. Quer dizer, o futebol em primeiro lugar. Então essa admiração, a lucidez, a lucidez do Saldanha é uma coisa quase palpável, né? Todos vocês conheceram pessoalmente ou nenhum conheceu pessoalmente? Sim, eu conheci pelo telefone, só em reunião assim do Partidão e tal. Eu conheci porque eu trabalhei no JB por 15 anos, em duas ocasiões. Mas somando as duas, são 15 anos. Quando eu conheci o João, na redação do JB, na primeira metade dos anos 80, mas eu não era repórter de futebol. Eu trabalhava na reportagem geral. Mas, como não poderia deixar de acontecer, eu fui me aproximando do pessoal que trabalhava com o futebol. E acabei conhecendo o João, né? O João era uma figura curiosíssima. Em redação ele era um encanto, né? Era uma figura curiosa, porque ele estava assim, de plantão na redação, assim, sentado e daqui a pouco tocava o telefone, era alguém para passar o resultado do futebol de salão, né? Do campeonato, o mirim de futebol de salão. Ele ia tendo o telefone, anotava todos os resultados. Corrida de cavalo, né? Corrida de cavalo. Desligava o telefone e falava assim, os caras são malucos, acham que eu vou publicar isso? Não era ele que publicava, né? E a outra pergunta, por que ele anotava se ele achava que ninguém ia publicar? Quer dizer, ele tinha umas situações, assim, que eram realmente muito curiosas, né? E ao conhecê-lo, eu vejo por outra, como um admirador, é muito difícil você lidar com um ídolo. Muito difícil. Eu também acho, uma vez eu sentei perto de um ator que eu adoro, aquele que par com a Fernanda Montenegro a vida inteira, o Ítalo Rossi. Ítalo Rossi. Eu tremia. É muito difícil. Por que você fica com medo, né? Rapaz, tem aquela... Existe isso, tá gravado, se você procurar na internet, você vai achar, com o Costinha, o velho comediante, levou o filho dele na gávea pra conhecer o Zico. E quando o Zico apareceu e cumprimentou o garoto, o garoto começou a tremer e não parava mais de tremer e a voz não saía. Quer dizer, o cara existe, ele existe, ele tá ali. Depois você vai conseguir entender que é um ser humano como você que tem o João. Dentro de você nunca é. Mas nunca é. Você conheceu o João como? Também foi em redação de jornal e um encontro, outro assim, também. Tá. Você valoriza, eu gosto muito que você começa o filme e o livro você não começa não, mas, enfim, pelo engajamento político dele, pelo negócio, aquele comunista mesmo absolutamente convicto, sério e que pegou armas, que vai, que milita seriamente no Partido Comunista. Mas você põe também a mulher dele, que é a primeira mulher dele, a Hilda, contando que ele era riquíssimo. Sim. Quer dizer, ele é uma pessoa com muitos aspectos, é essa a ideia? É isso, o pai dele era líder maragato no Rio Grande do Sul, né? Do lenço vermelho e tal. E quando Getúlio vence, ele vem para o Rio. A Revolução de 30. De 30. E ele ganha, Gaspar Saldanha ganha um cartório na Zona Sul, no boom imobiliário. Então, rico, rico. Rico de verdade, né? De verdade. Mais rico do que o Ike Batista. O João, quando organizou a greve famosa, a greve dos 300 mil em São Paulo, a primeira greve que parou São Paulo, ele já no Partido Comunista, a família mandava camisa com bordada e ele distribuía para os camaradas lá, para os companheiros dele. Quer dizer, toma aqui, toma aqui, pessoal lá, passando necessidade e tal. Quer dizer, o João, eu sempre digo isso, quer dizer, o João, quem só conhecia o João do futebol, conhecia alguns capítulos da biografia de vida dele. Porque o João era um ativista comunista, assim, pesado. Muita gente dizia, não era. Era. Ele, desde novo, tomou um tiro em 49, no pulmão, a queima-roupa no Congresso da Juventude Comunista, aqui na sede da Uni. Dali para frente, pô, viveu clandestino. Adotou três codinomes, Siqueira, Souza, Macedo, viajou o mundo inteiro. Tanto que, quando foi para a Itália, já no fim, coitado, ele era reverenciado pelos comunistas do mundo inteiro. Ele era quadro, chamado quadro do Partido Comunista Brasileiro. E que foi da direção do Partido Comunista. E foi de militante até a direção, até o Comitê Central. Esse lado fica muito interessante no filme, porque como todo mundo conhece o João do futebol, fica uma dimensão maior. E vocês que não são pessoas de direita, são pessoas de esquerda, sabem que é complicado mesmo nesse país que passou. Da Revolução de 30 para o Estado Novo, depois para a Revolução de 64, uma série de coisas, ser comunista aqui nunca foi muito fácil. E assim, ele participou ativamente de todas essas grandes lutas. 73 anos, de 30 e poucos para 90, ele participou de tudo. Petróleo é nosso, guerrilha no Paraná, norte do Paraná, em Porecatu, greve em São Paulo, direta já contra o golpe de 64, o tempo inteiro batendo na ditadura, mesmo sendo técnico da seleção, quer dizer, ele não parou de reunir, reuniu em casa, a casa dele era aparelho enquanto ele dirigia a seleção. Então, ele não, ele não, e esse personagem as pessoas não conheciam muito, conheciam o comentarista que o Brasil inteiro consagrou, mas não... Quais eram as qualidades dele como comentarista, Roberto? Ele falava a linguagem do povo, basicamente. O Luiz Mendes diz que ele foi o primeiro a fazer isso, é verdade, é isso mesmo? É, porque sempre houve a preocupação, antigamente essa preocupação era muito maior do que é hoje, mas muito maior, de se falar no rádio ou na televisão, muito mais no rádio que na televisão, porque o alcance do rádio era muito maior do que na televisão, mesmo porque a televisão era muito menor do que o rádio. Então, houve sempre essa preocupação de se falar bonito, para dar a impressão de ser erudito. Ele não tinha essa preocupação, ele falava a linguagem do povo, e a linguagem do povo é a linguagem que o povo entende. Ele falava uma linguagem simples, porque como ele era erudito, ele não precisava se preocupar em mostrar que ele era. Então, se ele dissesse, o gol está atrás de duas traves, estava ótimo. Agora, com detalhe, ele conhecia. Conhecia profundamente. Ele conhecia o assunto. Porque não adianta você falar a linguagem do povo se você não conhece o assunto. Ele alguma vez comentou alguma jogada tua, que você tem ouvido, alguém comentou alguma coisa tua? Ah, contou uma ocasião, naquela facilidade de uma linguagem coloquial e tal, eu já dizendo, ah, eu tenho um meio campo aí do Olaria, naquela época era com o Roberto Pinto, não sei o quê. Tem uns garotos aí que estão jogando, não pode deixar de ver. Foi uma vez um comentário desse. E um toque ou outro de vez em quando também, assim, nas rodadas. Ele fazia esse tipo de comentário? É, muito direto, né? Muito direto, muito... Lucidez, eu acho que é a grande qualidade, a facilidade de ver as coisas em profundidade e detalhes, além da visão panorâmica, os detalhes, os mínimos detalhes. Como eu estou comentando muito o filme, deixa eu pedir para o Daniel passar um trechinho, que aí eu vou continuar comentando. Daniel, quer passar? Estava uma comitiva de jornalistas brasileiros se deslocando na costa da Normandia, naquela praia onde os aliados desembarcaram para retomar a França. E quando nós passávamos ali, no trem, o João olhou para a praia e disse. Essa praia me traz recordações, que me emocionam. Nós fomos lá até o João, o João chorando. Eu digo, João, mas o que é? O que é, João? Não, não, eu estou chorando porque eu me lembro que aqui eu desci com o Montgomery, de paraquedas, para tomar a África dos Alemães. Eu fui um homem. E tem aquelas histórias do João, né? Todo mundo se deliciava, mas mantendo sempre um ceticismo com relação à verdade. Porque eram experiências que só o João tinha vivido. Era muito culto, sabia tudo, e o que ele não sabia, ele inventava, né? O Nelson Rodrigues dizia, inclusive, que o Saldanha, os fatos, divergiam totalmente das versões do Saldanha. E o Nelson dizia, pior para os fatos, que a versão do Saldanha era sempre muito melhor do que o fato. João Saldanha. Eu fiz um comentário por acaso. Eu estava em Buenos Aires, no Santos, no Campeonato Sul-Americano, e fiz o comentário. Mais tarde, quando o Edson Leite formou a equipe da Rádio Guanabara, uma grande equipe, tinha o Cosi, o Cury, do Alceca Amargo, e todos, todos os cobras do esporte, o Edson juntou, me chamou. Para comentar. Deu certo e eu segui. Atingimos 31 minutos e meio de luta no primeiro tempo. Correu, Zagallo, cobrou, entrou Garrincha. Gol! Do Brasil! Garrincha! Saldanha. Perfeição de corre de Zagallo, segunda edição do gol contra a Inglaterra. Combinado. Amarildo saiu para o meio, e Garrincha entrou pela meia-esquerda, conforme o fizeram contra a Inglaterra. Maravilha isso. Olha só, e tem duas coisas que você fala, que a gente já estava começando a falar. Ou seja, os bafos do João Saldanha. Isso era porque ele bebia, ficava no bar e acabava inventando? Não, não. Ou ele se empolgava com as histórias e ia inventando? Ou ele inventava direto? A Tereza Bulhões conta que, com propriedade, que o João não mentia, ele fabulava. Tá. Ele era um brilhante contador de história, impossível você chegar perto e ir embora. Fazia rodinha para ouvir o João. Ele ia ali floreando a história. Outra estava um negocinho aqui, outra ali e tal, mas quando você ia investigar, era fato. De alguma maneira era fato. Então, o episódio da China. Ele não teve, ele não desceu de paraquedas, não, 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 para salvar. Claro que ele deu. Ao lado do Monte Gomeri, não? Ao lado do Monte Gomeri, entendeu? Mas olha só, vamos lá. Eu pesquisei assim, profundamente, o João. Vi o João falando, escreveu, enfim, texto, áudio. Eu nunca vi o João contar essa história. Essa eu nunca vi. Da China, ele dizia. Eu estive na China e foi mesmo, foi operado. Não, não, isso eu vi. Você põe no filme. É, não, foi operado na China e tal, não sei o quê. Essa aí eu nunca vi ninguém, ele próprio contando, eu nunca vi. Tá bom, então pode ser que tenham contado. Ah, ele certamente pode ter falado. Contado na conta dele. E ele também cobriu várias guerras, como jornalista iniciando. Ele podia estar por perto ali, em algum momento ele está por ali. É evidente que ele não caiu de paraquedas nunca. Nem entrou triunfalmente em Pequim, ao lado de Mao Tse Tung. Não, mas ele foi cobrir depois. E o Mao Tse Tung pisou no pé dele, ele pisou no pé do Mao Tse Tung e o Mao Tse Tung disse, pula, João. Pula, João. Mas ele cobriu, né? Após a Revolução, ele foi lá. Viveu lá um tempo e foi operado, né? Tinha cicatriz, tinha cicatriz. Não, ele tem um momento do filme que ele dizia, eu visitei 62 países. Quer dizer, você não visita 62 países, a não ser a trabalho ou então como militante. Em missão do Partido Comunista. Do Partido Comunista. E viajou mesmo. Eu fico imaginando João Saldanha hoje em dia com o Google Earth, que ele viaja o mundo sem precisar sair do lugar. Imagina isso, né? As histórias que o pessoal contava quando ia para a cobertura. Olha, vocês vão para onde? Amanhã vamos chegar na Suécia. Então, a gente vai chegar de noite lá. Não, faz o seguinte. Vocês vão chegar lá e vai estar tudo fechado. Vocês vão querer comer e não vão achar. Olha, pega essa rua aqui, dobra duas à direita, sobe um viaduto pequenininho, vai ter uma casinha assim, bate na porta, que lá tem uma senhora que faz uma comidinha deliciosa. Aí o pessoal ia e era mesmo. E tinha mesmo. E tinha mesmo. Não, não, não. Mas tem a história do Telex, que ele foi levar o jornalista... Não me lembro. Você conta no livro. Que ele vai levar e diz assim, não, 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 o Telex não é aí, não. O Telex é aqui. E foi bombardeado isso aqui. Não tem mais. Tem umas histórias assim. Tem várias e várias. Uma história que me lembrava muito, João, com a qual eu convivia muito mais, evidentemente, no dia a dia, que era o Odemário Toguinhó. Sim. O Odemário tinha muito disso. Fabular um pouco. Um pouco. É. O Odemário... Tinha muita coisa do João, assim, sabe? Uma vez ele falou assim pra mim, você quer falar com o técnico da Suécia? Aí eu falei assim, quero. Eu vou ali comer um negócio, já volto. Vou te dar o telefone de um cara pra você ligar pra ele. Eu disse, tá bom. Aí me deu o telefone de um cara da Suécia. Eu liguei e o cara atendeu falando português. O cara tinha aprendido a falar português lendo a revista Placar. Caramba. O cara era administrador de um estádio que tinha corrida de biga. Numa cidade chamada Boras. Olha isso. Aí o cara me passou o telefone do treinador da Suécia e falou, pode ligar pra ele que eu já avisei a ele que você vai ligar. Aí eu liguei e o cara me atendeu. Treinador da Suécia que ia enfrentar o Brasil na Copa do Mundo de 94. Quer dizer, às vezes é a verdade... Se você tá contando essas histórias, as histórias do João estão ficando até pequenas. Pequenas, claro. Mas aí, quer dizer, essa é uma história do Odemário, que eu conheço muitas. Mas o João tinha muitas histórias parecidas com as do Odemário. Não sou eu que estou dizendo. As pessoas na redação, principalmente os mais velhos que trabalhavam comigo, é que diziam isso. Eu vi o João uma vez, eu tava na editoria de esporte, ele falou, o repórter ia acompanhar uma excursão de um time, acho que era do Flamengo, que ia fazer um jogo na Alemanha. Aí ele falou assim, vai aonde? Vamos passar em Stuttgart. Stuttgart, ó, tem um lugar lá. Você vai encontrar umas mulheres bacanas lá. O lugar é assim, assim, assim. 15 dias depois, o cara voltou. Pô, João, passei naquele lugar lá que você me falou, não tinha nada. Isso agora, no ano passado, tava lá. Maravilha. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já, já com o Sem Censura, falando de João Saldanha. Até já. Hoje o Sem Censura está falando sobre João Saldanha, que completaria 3 de julho de 100 anos, ele é de 1917. Nós estamos agora, graças a Deus, chegou Tereza Bulhões. Chegamos. Chegou, entendeu? Mas eu vou perguntar primeiro pro Bruno se ele tem algum comentário, alguma pergunta já. Olha só, o Fábio Baeta, ele fala que é muito bacana o papo sobre o João Saldanha. Ele tá resgatando, vendo histórias que ele não conhecia e conhecendo mais. O Abimael Lousada, ele tem uma pergunta que eu achei muito interessante. Ele pergunta o que que o João Saldanha teria dito do 7 a 1 em casa na Copa de 2014. Pensei muito, Maria. Uma boa pergunta. Olha. A gente pode fazer uma rodada. Não, não. O que que você acha, Tereza, que o João teria dito ou pensado? Eu acho que ele falaria antes do 7 a 1, bem antes. Ele adivinharia, né? Não, adivinharia não, ele tinha certeza. Ele saberia, né? Ele ia anteceder. Antes de começar a Copa, ele já estava falando. Sem dúvida. O que que você acha, Alberto, que ele teria dito? Eu também, eu acho que ele já teria essa percepção muito antes. Como eu tive. Mas olha só, se ele tivesse... Essa percepção de que o Brasil seria humilhado. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Durante a Copa do Mundo, em algum momento. É isso mesmo. Agora, o que ele falaria depois, já é outra história. Eu não sei como ele se controlaria. É, o André, ele estaria comentando o jogo. O que que ele diria naquela sequência infindável? De 5 gols em meia hora. Porra. Primeiro, o João era visionário. Vocês sabem disso. Ele era visionário. Ele já teria enxergado a catástrofe... Como aquele jogo de Portugal e Coreia, que você põe no MQI, né? Exatamente. Ele enxergava longe. E assim, ele tinha a propriedade de síntese fortíssima. Então, por exemplo, em 90, o último comentário que ele escreve na cama do hospital, pedindo uma máquina e tal, era batendo no Lazzarone e dizendo que a seleção ia ser eliminada por uma burrice siderúrgica. Pela burrice siderúrgica, dá para imaginar o que ele falaria. É, porra, imagina o negócio desse. É que não foi mais do que uma burrice. E eu costumo dizer o seguinte, o João, hoje em dia, com Twitter, Facebook e internet, dinamite a todo segundo contra todos os... O que você acha, Afonso? É porque ele já viria acompanhando antes. Então, ia ser muito claro para ele que aquilo não ia dar certo. Não sei se é esse ponto, com a magnitude que foi, mas que aquilo não ia dar certo não era dúvida para muita gente, não. Tereza, você está lançando o livro... Esse livro das mulheres, As Feras de Saldanha, eu lancei em 2013. Mas a gente está relançando, quer dizer, o que está sendo feito agora é que a gente está lançando, pela editora mesmo, editora Lacre, a gente está relançando a história, eu li o primeiro livro que o João fez, Subterrâneo do Futebol, que era... Quer dizer, que subterrâneo era esse? Era em cima do Subterrâneo da Liberdade, do Jorge Amado. Então, ele pega... É um livro muito rápido, muito gostoso, com humor. Eu acho que a melhor coisa que existe de livro do João é esse. São várias crônicas também ou é um livro que tem uma sequência? É uma história que ele pega do futebol, quando ele era técnico do... A gente tem até a capa, né? É, do... Do livro, pode até demonstrar. Eu até mostro, nem sei onde está... Ele conta passagens dele, principalmente como treinador, né? Ah, olha aí a capa aí. É essa capa, né? É essa capa, que é... A capa é do Ike. Tá. Não o Ike, mas o Ike. Não, esse Ike no meio, é o Ike no princípio. Ike com o E no final. E com o que o... Não, mas tem uma... Quer dizer, tem histórias hilárias, que a história... O Rafa Zin sabe disso tudo, que era a época dele aí, né? Quer dizer, aquele timão e garrincha, aquelas coisas todas, conta as histórias do garrincha. E ele conta uma coisa muito rápida, que é sobre como nasce uma das histórias, mas que são curtas. É como nasceu o Olé, né? Ah, corta e corta. Que foi lá no México, mas que estava com o River Plate, era o jogo com o River Plate. E aí, o Olé não foi o conjunto, porque o Olé é o conjunto, né? Mas esse Olé foi o garrincha, porque o garrincha estava jogando, e o... Como é que é o nome? O zagueiro do River Plate era... Taísa, Taísa, não me lembro o nome. Raísa, enfim, não importa. O que importa é o... Ele ficou tão impressionado com o garrincha, com aquela bola que o garrincha botava e ficava dançando na frente, né? E o cara acabava se atropelando nas próprias pernas, que a torcida, mais de mil que estavam lá no estádio mexicano, começaram a cantar, a falar, mas não é que eles não falam Olé, eles falam Olé, que é o negócio da torada. Então, quando o garrincha começava com aquele negócio, ele... Olé! E aí, virou o Olé, nasceu assim. Hoje, o Olé é o conjunto da torcida que a gente... Maravilha. São histórias assim que tem... São histórias assim que ele quebra e vai... Agora, o teu livro sobre as mulheres, eu queria até perguntar. Eu li ele e aí você é a terceira mulher do Saldanha nessa ordem cronológica. Vocês tiveram ciúme? Coisa de mulher normal? Porque é muito engraçado uma mulher que está no meio, porque se fosse a última, eu até podia. Se fosse a primeira, eu até podia. Mas você está no meio da história toda. E dá a sensação que vocês conversam, ou então você conversou com todas numa boa. Não, é numa boa. Eu sempre fui numa boa em relação à vida. Dá a sensação de que ele foi tão bom assim? Não, olha que eu gosto muito de gente, não é? E se o João escolheu essas mulheres, elas eram mulheres legais, não é? Pois é. E se as mulheres escolheram o João. É por aí. Então, eu acho que eu não sei, eu tive essa ideia em cima das feras. E o João tinha uma frase que eu achava muito engraçada, que é uma frase masculina, mas não vale a pena, não é? Que as frases de João sempre valem a pena, que ele dizia assim, você é a minha retaguarda. Aquela coisa que a mulher ficava muito satisfeita, porque aí ele ia, acontecia as coisas todas que ele se fazia, que eram bem feitas até. Mas a mulher estava ali segurando as petecas e tal, não sei o quê. E aí eu pensei, bom, as feras no fundo, no fundo, porque essa ideia de fera foi uma ideia linda que ele teve, né? Ele botou aquele time para lá todo de uma vez. E não eram feras para avançar em ninguém, não. Eram feras para tomar conta do Brasil, porque a gente estava na ditadura militar. Era no sentido da qualidade do animal. Eram animais de muita qualidade. É um animal de qualidade para enfrentar a ditadura militar, porque era ali. Então, eu queria falar um pouco desse pedaço que a gente não falou. Eu queria... A gente... No filme que a gente passou agora, a gente tem um momento em que o João vira comentarista. Ou seja, até então, ele tinha sido técnico do Botafogo. Ele não tinha profissão nenhuma, né, gente? Por nada, não. E aí ele vira comentarista... Foi dirigente do Botafogo antes de ser treinadora. Não era... Entendeu? Não era uma profissão. Nem recebia. Ele foi treinador do Botafogo sem receber. Ele foi filho do pai dele durante muito tempo. O pai dele, não é isso? O pai dele dizia, sou eu, a única pessoa que passa. Exatamente. Time de futebol aqui. E aí ele consegue uma profissão e já é muito mais tarde. Assim, primeiro ponto ano. Quer dizer, todas as cinco... O João casou cinco vezes, né? Pelo menos oficialmente cinco vezes, né? Não, mas tem os namoros também. Sim, claro. Ah, não, mas se eu fosse a tarde de namoro... Aí não vai. Para nenhum de nós aqui, né, Denise? E todas elas, assim, tiveram realmente uma importância muito grande para ele. Quer dizer, a Tereza, eu sempre brinco que é a musa da Copa de 70. Pois é. Quer dizer... Ah, deixa eu dar uma volta. Exatamente. A segunda, dona Ruth, é que empurra o João para virar comentarista. Como é que é essa história? Conta você. Ela conta, né? Perfeitamente. O João saía do Maracanã e aquela rodinha em torno do João. E o João comentando e explicando o jogo. E o João explicava o jogo de uma maneira que qualquer um entendia o que estava rolando em uma partida de futebol. Quer dizer, esse é o grande brilhantismo do João, né? Quer dizer, é ele explicar o que as pessoas não estavam entendendo. O que a gente tinha visto. Exatamente. Isso ele nos contava o que a gente tinha que... De uma maneira que todas as classes entendiam. Então, por exemplo, tem várias e várias e várias, mas tem uma, assim, Copa de 82, por exemplo, mais na frente, ele já brilhando. Para ele explicar a dificuldade que era o lateral, o Leandro, subir, descer, subir, descer, aí ele diz assim, pô, por isso é que o macaquinho desistiu de namorar a girafa, porque tinha que subir lá em cima para dar um beijinho nela. Depois tinha que descer a caribosta para pegar na mãozinha. Não, não dá, pô. Todo mundo entendia. Aliás, tem que subir, tem que descer, ele não conhecia. Todo mundo entendia. E aquela do cobertor, né? Qual é? Ah, é. Você cobre a cabeça e o pé fica de fora. Você cobre para explicar como é que deve ser o entendimento entre uma defesa e um ataque de um tiro. O problema é que você ataca e quando olha para trás está descoberto. Ou se você só cuida da traseira, lá na frente não acontece nada. É isso mesmo. Então essas imagens extraordinárias. O João como comentarista tinha um barato que era o seguinte, mesmo quem não quisesse, estou falando de Maracanã, ou de qualquer ambiente que respirasse futebol, mesmo quem não quisesse ouvir o que ele estava dizendo, era obrigado a fazê-lo. Por quê? Quase todas as rádios estavam sintonizadas naquela em que o João trabalhava. O que era verdade? Então aquilo fazia um erro. Nacional, Globo, Continental, Globo. Começou na Guanabara. No Maracanã, você ouvia um eco. Só João, né? É, o João no intervalo. Eu me lembro bem do intervalo, que a gente ficava ligado naquilo para saber a possibilidade que havia, o que viria a cabinho, né? Cada qual entendia da sua forma, né? E torcendo para que ele dissesse que o seu time seria feliz dali em diante. Ele falava para todo mundo que estava em volta. Exatamente. Tem um jornalista aqui no filme do André que comenta que ele acha que muito treinador seguia o que o João dizia. Sim. Ou seja, ele devia trocar esse cara aí, o neguinho, ó, trocava ali. Era isso mesmo. E era legal porque ele ficava naquela época no Maracanã verdadeiro, né? Porque isso aí que está hoje... Ah, a gente não fala assim, o Maracanã está aí. Não, não, não. Nem falo isso. É melhor do que não ter. Não, não é melhor não. Bom, enfim. Fala, fala do Maracanã. É porque ali tinha a geral, que a geral era a coisa mais linda do mundo, para os jogadores, inclusive. E quando o João estava na rádio, a rádio, a geral, na hora do intervalo, virava para a rádio. E a geral era o povo. O tempo de rádio de pira. Tinha rádio de pira e ficava todo mundo olhando, ouvindo rádio de pira. Mas era o pessoal pobre mesmo, que a geral era o pessoal da população. Enfim, nós então já conseguimos o João com uma profissão onde ele foi brilhante. Brilhante. E bem pago, porque aí ele virou um profissional bem pago. Quer dizer, nunca se ganha fortunas com o Jornal Lima. A gente sabe disso, né? Mas o João não fazia nenhum compromisso com ele, porque ele sempre foi... Ele sempre dizia, na hora de fazer o acordo lá, eu falava, vocês devem saber melhor que eu. Eu falei, é, João, você está certo. Eles sabem realmente melhor explorar todos os jogos. Ah, mas é exatamente isso. Bom, mas aí chegamos então, em 1969, o Brasil, uma força geral, pior do que a gente está agora. Viz mãe. Porque a gente não tinha passado pelo que a gente está passando. Ou seja, todo mundo acabado com a Copa de 66, é isso? Isso. Que foi um horror. Foi um horror. O Brasil foi eliminado na Copa de 66, na primeira fase da Copa, num grupo em que estavam Portugal, que também estavam Portugal, Hungria e Bulgária. O Brasil venceu a Bulgária na estreia por 2 a 0, depois apanhou de 3 a 1 da Hungria depois de Portugal. Então, o Brasil foi eliminado na primeira fase. O Brasil era bicampeão mundial. Foi mais chocante em função disso. Depois, houve um longo período, um hiato de seleção. O Brasil fez algumas partidas, 3 ou 4 em 67, com uma seleção experimental, e voltou a jogar em 68, sem o Pelé. É, porque o Santos levou o Pelé para uma excursão, ele tinha um contrato assinado para participar dessa excursão com o Santos, e ele não integrou uma excursão da seleção brasileira, que foi a Europa, disputar vários amistosos com grandes seleções. No ano de 68, o treinador era o Aimoré Morena. Foi o ano da Minicopa? Minicopa é 72. Aí, criaram a chamada COSENA, Comissão Selecionadora Nacional. O nome era bonito. A ditadura que criou esse nome bonito. É, vamos nos lembrar aqui que em 66 a gente está falando, mas a gente passa por 64, que é o golpe militar e que é complicado para o poder de não ter um futebol forte, porque não interessa nenhum dirigente, nesse momento, desagradar ao povo. Era cada vez pior ter um futebol fraco. Cada vez pior, exatamente, né? Quer dizer, não era só o futebol que estava ruim, era ruim para todo mundo. O público dos campeonatos estaduais, que eram muito mais importantes na época do que são hoje, na época, o público de todos os campeonatos estaduais caiu muito, acentuadamente, com a derrota do Brasil em 66. 67 também foi um ano ruim, nesse sentido. Em 68, começou a respirar sob esse ponto de vista, mas a seleção brasileira perdeu vários jogos, perdeu no México, no Maracanã. Perder no México naquela época era terrível. No Maracanã, então nem se fala. E aí começou uma pressão muito grande, uma pressão geral, pessoalmente, da imprensa para trocar o treinador da seleção. Nesse momento é quando você está casada e você está jogando no Botafogo a essa altura. Botafogo. Estava. Você está no Botafogo. É, 65 a 70 no Botafogo. E você está casada com o João. É, eu casei com o João. Conheci o João com o lance, perto do lance do manga, então foi em 66. Tá, vamos voltar ao lance do manga depois, porque eu quero contar. Essa história dele com a seleção é muito boa. Mas vamos nessa mesmo, porque eu acho que... Vamos lá para a seleção. E aí quem chamou e como é que foi? Foi, quem ligou lá para casa foi o Antônio do Passo, através do Avelange, né? E o João, eu estou ouvindo ele falar, tá, 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 é um convite ou é só uma sondagem? Eu ouvi ele falando isso. Aí, falaram qualquer coisa. Ele falou, ah, se é um convite, eu topo. Pumba, desligou. Aí eu falei, você está topando o que ele? Ele falou assim, não, eu fui convidada para ser técnico da seleção, mas temos que conversar com os garotos, que ele já mania. Aí juntou a família toda, mas ele já tinha dito o topo com toda a razão. Aí juntou os filhos todos e minha filha também, que é a enteada, a Rafaela, os filhos, e falou, olha, o que vocês acham? Porque eu disse sim, aí todo mundo deu a maior força. E o João me dizia, quer dizer, ele disse, Tereza, primeiro, futebol não é óbvio do povo. Isso é uma besteirada, não existe isso. Futebol é arte, arte popular. É lazer, mas é lazer, é arte. Então, ele representa isso. Então, não vai, sabe, se... Aí ele cita as coisas, quer dizer... Em suma, ele adorou. Não, ele ficou, mas ele disse que ele queria... Porque eu acho complicadíssimo, ele não era técnico, ele tinha sido do Botafogo. Mas Vera, sabe por que ele gostou? Ele gostou porque ele disse assim, com esse time, que era Botafogo, Cruzeiro e Santos. Então, ele escolheu, isso era ele mesmo, né? Tão, tão, tão. Aí botou o time. Esse time é invencível. Invencível. Nós vamos ser campeões. Eu não sei se eu chego até o fim, eles já achavam. Ah, tá. Mas eu... Nós vamos ser campeões. Então, por a gente ser campeão, eu quero... Eu tenho certeza que eu queria transmitir isso para o meu povo. que, do momento que a seleção é protagonista de ser campeão do mundo com esta ditadura, o meu povo pode ser o protagonista da própria Copa dele. Da própria revolução, da própria história, diremos assim. Da própria revolução, é isso mesmo que ele queria dizer. Maravilha, Tereza. E fomos campeões, como vocês sabem, no nosso ano 70, brilhantemente. E um dia seriamos campeões de Marboa. Uma linda seleção, gente, inesquecível. Vamos fazer mais um intervalo. Na volta é o último bloco, hein? Até já. É rápido. Voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando do jornalista, cronista, técnico de futebol, João Saldanha, que estaria completando 100 anos. Bruno, perguntas, comentários? 100 anos. Olha só, o Carlos Domingues, do Maracanã, ele diz Saldanha, sem meias palavras, ele diretamente é o ponto. A Tietê Andrade está mandando um comentário aqui, só vou ler porque ela é flamenguista. Ela diz parabéns pelo programa e não podemos deixar esses ícones esquecidos. Viva as feras do Saldanha. Meu beijo especial para o Afonso, como flamenguista saudável. Fui muitas vezes ao Maracanã vê-lo. E o Luca Lemos, ele tem uma pergunta bem interessante, ele diz, para vocês, existe atualmente uma figura na televisão tão única como o João Saldanha? É impossível. Ah, eu acho que não. Não, é impossível. Só o Chacrinha. Eu acho que não. Não, o Vivo, ele está falando ao Vivo, né? É, atualmente. Não, acho que não. Tão interessante. Que reunisse toda essa complexidade do João. Até porque, primeiro, hoje existe muito o politicamente correto, que atrapalha demais, inclusive, para fazer comentário de futebol. Começa por aí, né? E, segundo... Eu não acredito que você esteja dizendo isso, Roberto, mas eu passo. É verdade. Ah, Roberto, o politicamente correto está aí para proteger as pessoas que são atacadas em situações politicamente incorretas, né? Não, não, mas espera aí. Você sabe disso. Mas não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Para falar do futebol. As pessoas se preservam, às vezes, de falar de determinadas situações de futebol, que são óbvias, né? E que acham que estão enganando os outros, não estão. Acaba um jogo, o treinador vai para a televisão, dá uma entrevista, dizendo que o time dele jogou muito bem. Eu que assisto futebol há mais de 50 anos, sei que o time não jogou nada. Claro, isso é outra coisa. Ele está me chamando de idiota. Mas aquilo é o politicamente correto, entendeu? É diferente. Não, não. O politicamente correto é você parar de dizer o crioulo no campo passou a... Não, é isso que é o politicamente correto. O cara parece um veado jogando. É isso que é o politicamente correto. Desculpe, Roberto. Eu não concordo. Não, não, não. Você não concorda? Não, não é sobre isso que eu estou falando. Não, tá bom. Não, não. Não é sobre isso que eu estou falando. De jeito nenhum. É sobre o... De jeito nenhum. Não, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo... A própria dificuldade do comentarista é em falar a linguagem do povo. Que ele tinha. Que ele tinha. É sobre isso que eu estou falando. Ele reunia essas duas coisas. Uma, que era um profundo conhecedor do futebol, profundo, tecnicamente, e o outro que era a genialidade dele para comentar. Então, reuni isso tudo. E mais, quer dizer, todas as facetas do João, quer dizer, revolucionários. Deixa eu passar. Tem um vídeozinho de alguns momentos que ele teve aqui na TV Educativa. O povo brasileiro não sabe plantar, não sabe explorar a terra, porque não aprendeu. A terra sempre teve um dono lá e o dono é aquele troço, fica de longe, contando bois. Ô Maria, vai ver o que o boi tem. Pronto. Um cearese toca dois mil bois, então ele não tem tempo. Você não acha que a televisão podia ajudar ele a ficar vivendo um lugar mais possível? Já ajudou. Depois do advento da televisão, por exemplo, a linguagem. Vocês perderam parte do idioma. Nós também deixamos de falar guasca. É. Entendeu? Porque está uniformizando toda a linguagem brasileira. E com isso também os costumes e as culturas. Agora, onde tem latifúndio é impossível. É. Você nunca passou um ano desde 49 sem sair do Brasil. Tirando a Copa 38, todas você assistiu, né? Não, assistia 38 inteirinha. Inteirinha. Nós estávamos lá num time de estudantes. Você foi em Europa? Pra Mônaco. Que era antes. Mas deu aquela galho do Anschluss, da Áustria. Então, viu três jogadores. Você viu o Brasil 6x5 pra Polônia? Vi. Eu fui lá pra isso. Os quatro gols do Leonidas? Não, não foi quatro gols. Os quatro gols que ele fez foi o Willi Móvis, que o Leonidas fez dois. Raro é o jogador de futebol que passou o terceiro ano primário. É, muito difícil. Daí em diante. Bom, no Brasil, curso secundário é intelectual. O que é que é? Ou não é? É verdade. É, claro. Sabe as letras. Sabe todas. As vinte e quantas, as vinte e cinco. Você que teve na frente da seleção dos anos 70, entre essas coisas, faltaram a tua vida. 69 todo. É, 69. Você chegou até aquela coisa... É a véspera. Aquela coisa estranha de você fazer... Não, não foi nada estranho. O governo disse pro presidente, o senhor organiza o seu ministério, eu faço o meu time, tá? O homem não concordou com a condicional. Olha, eu organizo o meu ministério e você põe pra rua. João Quipina, não conhecemos nada. Acabou o nosso tempo. É, a televisão tem isso. As senhoras e senhores têm isso. Nós lamentamos informar que o nosso tempo está esgotado. Falando aqui. É o que está acontecendo aqui. Eu só queria voltar a 69. Você falou uma coisa que eu achei da maior importância. É que é exatamente o papo, esse tipo de papo solto, né? É o papo da pessoa que tem, vamos dizer, uma... Que é comuna, vamos dizer, ele é comunista, né? Quer dizer, não é pra... Não precisa ser, vamos dizer, socialista, vamos botar o caso assim. É porque é dialético e a pessoa se solta, a pessoa... As ideias ficam mais fáceis, ficam mais... Então, eu acho que o que está dificultando surgir, e eu acho que vai surgir, a gente não pode fechar, é quando a educação pública estiver legal, quando os hospitais tiverem a saúde pública legal, quer dizer, quando as coisas começarem a funcionar nessa forma, a coisa vai explodindo, sabe? Vai dar uma coisa boa. Fala, Roberto. Não, não, não. Eu estou ouvindo ela falar. E a bagagem do João, né? Deixa eu só por o Afonsinho, em 1969, quando ele estava jogando, aí veio o anúncio de que o João ia ser técnico. Qual foi a tua reação, eu sei que você não foi para a seleção, mas isso é outro problema, qual foi a tua reação de saber que o João Saldanha ia ser técnico? Você que gosta de futebol, que estava vendo o quadro do futebol naquele momento. Então, o quadro do futebol e o quadro da sociedade, quer dizer, era uma coisa que causou um estranhamento muito grande, porque como é que uma ditadura militar vai convocar um comunista explícito? Chamou um comunista notório, vai dirigir a seleção, quer o esporte mais importante. Então, depois o João algumas vezes falou isso e tal, e foi uma jogada muito, uma sacada muito grande do Avelange, em meio a uma crise muito grande do futebol, a Sápio falou alguma coisa sobre isso naquele momento. Então, quer dizer, aquela é uma coisa difícil de se entender, mas foi, como ele mesmo disse, uma jogada muito bem sacada do Avelange em meio a uma crise, né? E deu certo, né, Roberto? Deu muito certo. Eu diria que foi uma armadilha, foi uma grande armadilha. O João era o maior crítico da seleção, batia na CBD, que na época não chamava CBF. Mas não foi para isso que ele foi chamado? Ele não foi chamado para ser sacaneado? Olha, tem muita gente que acha que o Avelange, esse cara vai quebrar a cara porque chegaram a convocar 40 jogadores. 46. 46 jogadores. Não, não é não. Eu vou calar o cara. Só que o cara arrebentou, montou rapidamente o time, o time ganhou, teve a melhor performance em eliminatória, só agora o Tite conseguiu derrubar. Pois é. Só agora. Ele ganhou todas. Ele ganhou todas com um grande futebol. Foi um... Não, mas não sei. Não, mas não achar que eles iam botar o João numa armadilha, porque era ruim, né? O João entra em armadilha de ditadura. Ele teve que sair, né? Ele teve que sair e não ficou. Ele foi derrubado. Não, mas ele sabia. O João virou um domínio de Estado. Mas olha só, é verdade que ele foi para o México no final já da... Bom, o Brasil classificou, ele vai para o México para escolher lugar de seleção, onde é que vai comer, não sei o quê. E aí ele me vai e me apresenta para a imprensa internacional um dossiê sobre a tortura no Brasil. Eu estava lá com ele e a gente foi e ele apresentou e falou no ar, na televisão lá, e falou tudo o que ele tinha que falar e disse, Tereza, uma das vantagens de eu conseguir ser técnico da seleção é poder, primeiro, trazer uma porção de coisa para os comunas, para o pessoal todo que tinha sido torturado e tinha conseguido sair da prisão. Estava exilado, né? Estava exilado. Muita gente não mexe. Ele fazia todo esse papel, quer dizer, e ele escancarava lá. E ele dizia, e eu sou defunto caro, sou defunto caro. Você não, você é uma defuntinha. Mas eu sou defunto caro, entendeu? É verdade isso. Para me pegarem... Se é para matar ele, ia ficar muito internacionalmente... A coisa é, aquele jogo final que nós ganhamos para... Foi com a Venezuela, não foi? Paraguai. Paraguai. Naquele jogo foi o dia que morreu o Costa e Silva. O Eloy Menezes foi lá no Maraca, Maraca estava repleto. Então, o Eloy Menezes aparece lá para dar notícia para aquela população magnífica brasileira. Porque, maiormente, tinha sido o Costa e Silva que tinha analisado essa escolha. O Eloy Menezes era presidente do Conselho Nacional de Desportos, o principal órgão de desportos da ditadura. E ele queria pegar o microfone para dizer que o presidente, entre aspas, que o ditador tinha morrido. Aí o João, que fica sabendo disso, não sei como, ele diz, avisa a Eloy, chama a Eloy para não falar isso, porque senão, primeiro que vai levar uma vaia que não vai acabar mais. E depois é capaz de eu sair daqui como presidente da República, que eu não quero. O Maracanã é com 200 mil, mais de 200 mil pessoas. É o jogo do maior público da história. É o recorde. 184 mil pessoas pagantes. Que era a última classificação do Brasil para ir para a Copa de 70. O Brasil é de 1 a 0 com gol do Pelé. Mas, quer dizer, quando ele fez, quando ele apresenta um dossiê contra a tortura no México para todos os jornalistas internacionais, ele estava assinando a sua sentença de morte como técnico da seleção. Mas ele sabia. E ele sabia disso, é evidente. Não, ele sabia, ele disse, Tereza. Ele sabia. Se o Brasil vai ser campeão, eu, técnico da seleção, não vou chegar, eu não vou à Brasília. Eu, Tostão, vários, não vamos à Brasília. Então, como é que vai ser? Eu vou dizer não vou à Brasília porque lá a ditadura militar está acabada. Tostão foi, até hoje é cobrado por isso. Eu acho que tem duas situações aí. O programa faltou dois minutos para acabar. Eu queria acabar com a morte do João, porque eu acho que a morte do João, de uma certa forma, é o coroamento da vida dele. Quando ele, doente, ele estava com um enfisema, não é isso? Que fumou a vida inteira, enfim, coisas que a gente não deve fazer, né? Você nunca fumou, né? Não. Eu fumei. Eu também. João conviveu praticamente com meio pulmão durante muitos anos. Vamos lá, André. Conta para mim, em um minuto, como é que o João morreu em 1990. Durante a Copa da Itália, João praticamente, eu sempre digo que o João aprontou mais uma no final. Quer dizer, driblou os médicos, fez uma combinação ligeira ali com a família, pagou no cartão de crédito, embarcou sem poder embarcar, já sabendo que das dificuldades todas de saúde dele, ele não queria sair e deixar de participar do cenário que ele mais gostava, fazer a coisa que ele mais gostava, que era comentar. Amor, amor, a vida na sua... Paixão máxima. E ele conseguiu comentar o primeiro jogo, o segundo jogo? Ele escreveu até o dia 12, até o dia 4, perdão. Porque ele morreu no dia 12, ele morre no dia 12 e escreve a última coluna em leito do hospital, publicado no dia 5 do Jornal do Brasil, que é quando esculhamba o Lazzarone. Deixou a pimenta dele ali, quer dizer. E morre lá. Não, e morre lá. Fazendo o que gostava. E eu, Vera, participei de uma coisa, porque nessa época eu me casei depois com o sueco, né, então eu estava em Oslo e a gente estava assistindo futebol e eu sabia que o João estava lá, enfim. Mas acontece que no dia que o João morreu, o pessoal de Oslo, porque lá jornalista faz greve, faz greve, é legal. Então, eu sei que não deram nada na televisão e aí veio um que furou a greve e disse, eu só queria dar uma notícia. O jornalista João Saldanha morreu. Foi assim, em Oslo, ele furando a greve, disse, olha, pode ser que me chateiem a Bessa, mas eu vou dar essa notícia. Maravilha. Linda notícia essa. Bom, gente, eu agradeci muito ao Afonso, ao André, ao Roberto, à Tereza, a vocês que nos acompanharam até agora. Fiquem com o programa Cenário Econômico do Adoberto Pioto e amanhã a gente volta às 5. A gente fica com o Facebook, tá? Nós voltamos agora só para o Facebook. Agora, vamos escancarar com o João. Vamos escancarar. João com arma na mão. Gente, eu acho isso muito... Eu acho politicamente incorreto, Roberto, é pouco perto do que eu acho. Entendeu? Eu fico assustada. Eu tenho pânico, pavor. Eu não posso imaginar a cena. Tenho medo de imaginar você, não, não é? Que você conheceu a peça. Por favor, quem nos quer contar suas partes? Mas olha aqui, ele... Ele vai justificar. Não. Ele conviveu com arma desde garotinho. Ele nasceu na arma na mão. Ele nasceu naquele ambiente. Porque o ambiente era esse, né? Ele conviveu com revolução desde criança, meu Deus do céu. Então, é o tempo todo. E o último caso, que são os famosos tiros na farmácia, por conta daquelas pilhas que o vendedor lá, o farmacêutico, vendeu a pilha que revolucionava, não tinha Procon na época, pô. Então, qual era o jeito dele fazer justiça? Eu estava casada com o João na época do Will Strick, que ele estava na concentração. Três casos de João com arma na mão. E isso são os mais conhecimentos. Fora os outros que a gente não conhece. Tem o do Manga, né? Que é o mais famoso. Pois é, o do Manga, mas o Manga é um só do Will Strick e o da pilha. Mas o Will Strick disse alguma coisa contra ele na rádio. Isso é o quê? Isso é na época da Foncinho, mais ou menos. Não é? Não é? É. Disse qualquer coisa. É na época das eliminatórias. É na época das eliminatórias. É, a concentração do Flamengo era o mesmo lugar da concentração da seleção. No retiro dos padres. Não, não. São Conrado. O casarão do Flamengo e São Conrado. É, o retiro dos padres. É, exatamente isso. Disseram para o João que o Will Strick tinha insinuado que ele era viável. É, eu acho que foi isso. Disseram para ele. Aí ele falou... Ele não me acordou. Não, ele achava que o Strick já era mau caráter. Então, acho que tinha... E ele sabia que o Strick não estava lá, pô. Já tinha outros lances no meio. Então, ele veio em casa, porque a arma estava em casa, eu nem sabia. Aí aparece o João. Eu falei, o que ele está fazendo? Está balançando. Ele falou... Ah, está com medo que eu aparecesse de repente? Eu falei, não vai, passei a mão. Aí ele abriu a arma e pegou a arma. Eu falei, João, o que você vai fazer? Ele falou, o Strick vou dar lá um tiro na bunda dele. Eu falei, mas você já deu na do manga. Não. Mas ele aí, eu vou dar mesmo na bunda dele, porque ele realmente ultrapassou os limites. Não foi só chamar, ele falou qualquer coisa que ele não concordou lá. E aí eu peguei e toquei para Aristides lá, que Aristides morava em Paquetá. Aristides é o irmão. Irmão. Mais velho. Mais velho. Toca e fala assim, Aristides, pelo amor de Deus, sai correndo, vai lá para a concentração, porque Aristides trabalhava no cartório na cidade. Que o João pegou a arma de casa. Aí o Aristides me sai com a brilhante frase. Tereza, para você ver como era a mentalidade deles. Porque eles foram nascer botando arma de um lado para o outro. Aí a gente falou assim, Tereza, e a arma? Estava enferrujada? Você tem certeza se ela estava funcionando? Eu falei, eu falei, eu disse, assim não vai dar. E aí eu falei, deixa eu falar assim, que Deus quiser. Aí não acertou. Chegou lá, o Stenco já tinha ido embora, né? E ficou por isso. Essa ficou por isso mesmo. Mas a do... Quem quer contar do... Não, só para esclarecer, porque as pessoas estão... Isso faz muito tempo, né? O Yus Tric era um treinador. Ele foi goleiro do Flamengo nos anos 40. E ganhou esse apelido por causa de um goleiro argentino que chamava Yus Tric. O nome dele era Dorival Knippel. E depois, quando ele se tornou treinador, ele perdeu a forma por completo. Se tornou um homem imenso de gola. E muito forte, muito forte. O Omão, o Omão. O Omão, chamado de Omão. Chamado de Omão. Então, ele é ao mesmo tempo que a imprensa usou muito a figura do Yus Tric. Troglodita. Usou muito, simbolicamente, a figura do Yus Tric. Uma forzinha aqui, troglodita. Troglodita. Troglodita mesmo. A figura do Yus Tric é como se ele representasse a ditadura. A imprensa batia muito nele, como se estivesse batendo na ditadura. E aí, ele deu essa declaração e o João resolveu ir lá fazer justiça. Quer dizer, eu acho que isso hoje, aí entra novamente o politicamente correto. Jamais aconteceria isso hoje. Acho que nenhuma chance de acontecer isso hoje. Do que? De ele sair com água? Porque o mundo mudou por completo. Eu acho que hoje em dia ele não faria isso. Olha só, se vocês estão justificando... Não, se o João tivesse viu, vai aconteceria. Eu estou dizendo que não. Eu acho que... Sabe uma coisa legal também, o negócio do Almir, ele defendeu o Almir. Ah, isso foi lindo. Conta, conta. Fala isso que é lindo. Conta. Não, fala tudo. Você, Afonso, você falou pouquinho. Você que fala isso. Você falou pouco, Afonso. Conta. Não, é... Do Almir, que era brigão, aquela coisa toda. O Almir, o jogador. Pernambuquim. 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 E o... Estava envolvido lá no negócio de uma briga, né? Por causa de provocação, dessas coisas todas. E o Saldanha desceu do apartamento para encarar os provocadores junto com ele. Quer dizer, um senso de justiça muito... Sempre teve muito forte, né? É, porque o Almir frequentava, o Almir morava em... O Almir foi um centroavante, revelado no esporte, no Clube Recife, que veio para o Vasco muito jovem. É, tinha dois irmãos que jogavam também. É isso, né? O Adilson, que eu joguei com ele lá no Vasco. O Adilson, ele jogou com o Adilson, né? E o Chumbi, né? E o Chumbi, que jogou na Argentina também. É, e o Adilson jogava a bola também, mas era tão turrão quanto o Almir, né? Gostava de uma briga, né? É, mas o Adilson era pegado e não conseguia falar na imprensa. Era um cara sensacional. O que o Afonso queria dizer é que esse lado do João, que eu acho mais importante, não é do revolver. É da justiça. O João, ele era um cara justiceiro mesmo. Quer dizer, ele defendia... É o paladinho da justiça. É o paladinho. É mais ou menos isso. O Alguinho... Essa coisa do lado... É, do lado do mais pobre. Do mais fraco. Do mais fraco. É isso que é bom. Se o mais fraco fosse ele, né? O Alguinho... Isso é uma capacidade de indignação com quem não está correto. Exato, exato aí. O Zizinho era outra pessoa muito semelhante, que era uma coisa assim, não admitiu uma covardia, principalmente. Por esse lado. O Alguinho... Mas ele não falou também que o João era lindo, que ele era de juventude. Ele é. Né? Ele é um menino bonito. Sempre foi. Um homem bonito. E se achava bonito. É. E se comparava com o Fred Asté. Não se comparava com o Fred Asté. O Alguinho se achava. O Alguinho, só para completar, o Almiro, quando o Almiro parou de jogar, o Almiro morava em Copacabana, e o Almiro frequentava uns botiquinhos ali da área do Posto 6. Ali, uns bares do Posto 6. É, da galeria... Quem é a mais velha vai se lembrar da galeria Alaska. É, mas ela continua lá. Continua. Mas era, na época, o único reduto de homossexuais do Rio de Janeiro, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso, na época, na época, isso era um escândalo. Você não podia nem passar perto, né? Você não podia nem passar perto que você já ia ser reprovado. E ele frequentava lá. Também frequentava, né? Acho que morava. E, vez por outra, até aquele grupo... Você está falando do João ou do Almiro? Do Almiro. Do Almiro. Até aquele grupo de teatro, de Zicroquetes, que frequentavam a galeria Alaska. E as pessoas mexiam com os caras. Ô, bichona, louca! E hoje em dia isso não existe mais, né? Mas, gente, eu ia andar por ali. Pior que ainda existe mais. Eu andava por ali, não era assim também. Pois é, mas aí... Tinha o Alfredão. É, gente, são as memórias do Alberto. Vamos lá, continue. Ah, não. Então, ele achava aquilo injusto. As pessoas mexerem com os caras só porque os caras eram nichos. E brigaram com a mulher que estava nessa casa. Uma bobagem, né? Esse negócio de mulher com o João tem uma engraçada que é o seguinte. O 85... Cuidado que você vai falando. Não, não, não. Não, ele não está falando. O 85 já está mais para cá. O 85... Não, não faz. Pós-legalização do Partido Comunista, eu convido o João para ser vice-prefeito do Rio, porque ele não queria ser prefeito de jeito nenhum. Não vou ser prefeito que o prefeito só cuida de lixo, porra, de cemitério, não sei o que. Não vou ser prefeito. Aliás, o dia em dia é assim mesmo. E aí ele ia para a panfletagem, já com a saúde, porra, fraca e tal. Então, ia para a panfletagem, porra, ele driblava aqui o público e tal, não sei o que. Enfim, estava num debate lá na UERJ, sei lá onde é que foi. E aí quem andava muito com ele era o Estepan, o ator Estepan. É, nesse C. Então, para segurar o João no debate, era um negócio de maluco. As pessoas, a estuda da entrada, pirava com o João, né? Aquele esquema do João. Aí ele sempre foi querido, assim. Onde ele entrava, ele... Mas a paciência. Onde ele entrava, ninguém mais falava era ele, porque ele era assim. Mas ele já sem paciência, sem muito saco e tal, não sei o que. Aí nessa, quando o Estepan percebia que ele estava querendo ir embora, o Estepan chegava ali, ia na mesa, chegava no ouvido, e ele dizia assim, João, está vendo aquela morena ali? Não tiro o olho de você. Onde? 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 Segurava o João uma meia hora no debate. Onde? 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 Onde que está? Onde que está? Mas olha, o João como... Eu posso falar como homem é o meu lado, né? Essa coisa de companheiro mesmo. Ele não era galinha, não. Não, não. Eu acho que o problema... O homem que casa cinco vezes não é galinha. Ele gosta de cavar, não é? Ele dizia assim, olha, eu gosto. Eu falava, João, mas você casa beça, assim. Porque mesmo depois, quando eu já estava separada do João, estava dando... Porque eu sou professora também, né? E eu estava dando aula de história num colégio que dava para a gente dar aula naquela época da... Foi em 77. E era um colégio tipo escola parque que dava para a gente dar perto da Regina lá. Davi ou as cinco. É. E aí eu dava aula de história abertamente. Não estava nem aí. A gente falava que podia que ia falar, os alunos não eram. Tudo bem. Era uma escola particular. Mas eu me lembro que eu chamei o João para fazer uma palestra lá na escola. Mas era na escola pública. Aí ele falou, particular eu não vou não, mas se é pública eu estou lá. E ele foi na Barra, numa escola de... Vicente Januzzi, que era uma escola do Estado. Ah, meu Deus do céu. Ele já não estava mais nem aguentando falar direito com uma garrafinha. mas aqueles meninos vibravam porque ele tinha uma linguagem fantástica. É muito engraçado. Bruno, todas as perguntas. Vamos lá. Bora lá. Não tem comentário. O Enielmo, ele diz que está gostando muito do papão sobre o João Saldanha. Ele tinha um bordão que falava não fique apenas observando, participe. Ah, sempre. Olha, isso aí serve para a gente, não é? Você não fica só olhando, participe. Não fica apenas observando. Vamos adotar. E o Luciano Montes, ele diz que até hoje essa história da saída dele da seleção para ele é muito estranha. O que vocês acham que realmente aconteceu? Eu acho que a ditadura não queria ver o João campeão do mundo. Não podia. A gente estava numa ditadura. A ditadura tinha inteligência suficiente. Mas foi a ditadura que chamou. Pô, é claro. Qualquer um tinha inteligência. Foi a ditadura que chamou para ele fazer um papel. Ele falava muito da mudança de governo, do Costa e Silva, que, porque ficou muito doente e acabou saindo, virou o Médici que ele tinha um horror. Ele falava, o cara que matou os meus amigos. O maior assassino da história do Brasil. Assassino, ele chamava disso. Aquela cena dos jogadores chegando em Brasília com a taça de Júnior para dar na mão do Médici, com ele, jamais. Ah, não, tem um lance incrível. Quando o João foi, ele disse, não sou dissolvido, vocês têm que me exonerar. Ele dissolve sorvete. É, não sou sorvete, eu não vou me dissolver. Aí, o João vai para a CBF. Sou sorvete para ser dissolvido. Aí, quem liga ela para a casa? O Brito, que era da seleção, zagueiro. Aí, falou assim, ô, Tereza, que eu gostava, a gente bate a papo. A gente está pensando, menos um, que não interessa saber quem é, o Pelé. Os outros riam. Nós estamos pensando de ir na porta lá da CPF fazer um movimento dizendo que a gente quer que o João continue. Então, nós estamos saindo. Eu falei, não faz isso. O João vai achar isso uma besteirada. Não adianta, porque ele não vai voltar. A ditadura botou ele para fora. E vocês é que têm que ganhar essa Copa do Mundo, que é o que ele quer. Foi para isso que ele entrou. Aí, ele falou, ah, então a gente não vai. Então, não. Mas eu achei tão legal, porque era um movimento dos jogadores dele. Você acabou de tocar num assunto um pouco delicado. Como é que ficou, como é que fica a relação do Pelé com ele? Olha, eu, para o livro, entrevistei o Pelé e foi super bem. Eu não tenho esse registro de que tenha criado ali nenhum problema. Não sei se, mas como se entende. Porque ficou sempre rolando a história, porque ele falou que o Pelé não achava mais nada. E o João era assim, depois que ele deu o tiro, quer dizer, ia dar o tiro na bunda do Manga, ele arrumou, quando o Manga estava sem goleiro, sem lugar para ir, não sei o quê, ele arrumou um lugar para o Manga jogar e disse que o Manga era uma pessoa legal, aberta, que tinha passado um período que estava difícil para ele e tal, não sei o quê. O João não tinha raiva, a única coisa que ele tinha raiva era dos ditadores, militares. Agora, fora disso, com pessoas, ele mesmo deu uma declaração dizendo, gente, eu não falei que o Pelé era míope, eu acho o Pelé um gênio do futebol. Ele disse, ele tem uma hora que ele inclusive disse, tem quatro jogadores, é Pelé Garrista, Maradona e Di Stefano, são os maiores jogadores do mundo, o resto está em segundo nível. Em tempos de não patrulha, ele só chamava o Pelé carinhosamente de crioulo. E o Pelé adorava aquele negócio, não tinha problema nenhum entre eles. Zero. E depois seguiu elogiando. o Pelé com tranquilidade. Quem definiu o Pelé que eu acho muito bem, que é o que eu acho mesmo, foi o Romário, que disse que o Pelé é um poeta quando fica com a boca fechada. O Romário é muito bom de frase, eu fico muito impressionada com a qualidade verbal, com aquela língua presa dele. Ele me tira, eu acho aquele negócio, fulano chegou agora, já está querendo sentar na janela. eu acho que as frases melhores definem as pessoas. É, mas ele era um tipo assim mesmo, o Romário. Bruno, mais perguntas, comentários, senão a gente lacra esse programa aqui. Está lacradora. Só para fechar, falando em relação, tem a Luciene Lira Campos, quer saber qual é a relação de Saldanha com o Zagallo. É ótimo. É outro aí, que ficou, quando ele saiu. o Zagallo, logo de cara, quis fazer a entrevista, falou, falou super bem do João, ele foi jogador do João lá atrás. E quando o João saiu da seleção, foi dissolvido, ele mesmo disse, olha, já que, não, um deles pode ser o Zagallo, o Zagallo pode ser o Zagallo. Era de noção, o Otto Glória e o Zagallo. E ele, em algum momento, ele chegou a dizer que não atrapalhasse o Zagallo no trabalho dele, em coisa que ele, em coisa que ele estava fazendo, assim, passou a ser um comentarista totalmente isento, sem nenhum racordo. Sem nenhum racordo da saída. Porque o Zagallo conhece também, Claro. Tem esse detalhe, né? Não é um estranho. Na entrevista com o Zagallo, no fim da entrevista, eu senti que ele já estava mais emocionado, assim, aí eu falei, o Zagallo, vem cá, se você pudesse mandar um recado para o João lá em cima, o que você diria? Aí o olho do cara, né? Johnny, espera aí, você vai ter que me aturar. Ah, que vai ser. É, que ele tem essa chance. Não, só para completar, eu fico pensando, como é que o João lidaria hoje com toda essa parafernália do mundo moderno? Nenhuma chance. Eu fico pensando nisso. o preparador físico chegar para ele e dizer assim, olha, o fulano ocupou, sabe aquela história da gordura que o jogador ocupou no campo, que aparece o tráfico vermelhinho, assim, ocupou esse espaço, fulano de tal está com tanto percentual de gordura, está com tanto, não sei o que, eu não tenho a menor ideia de como é que ele poderia reagir a isso. Ah, eu conheço futebol paca e eu sei que o futebol vai muito além disso, né? Eu acho que há coisas no futebol que são muito mais importantes do que isso. O poder de percepção que a gente tem dentro do futebol vai muito além disso. Esse é o meu entendimento. Eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes. Talvez para o mundo de hoje sejam, porque o jogador corre muito mais do que corria em outra época. Ele fala, tem um momento que ele fala disso. Ele diz assim, não é possível, não dá mais. Vamos tirar um jogador para ver se eles correm menos para ficar um pouco maleta de jogo. Eu não sei como que ele lidaria com isso. É, agora é curioso porque reagiria. Porque você ouvindo o jogo como a gente ouviu agora, ele tem uma linguagem hoje em dia, tem 20 anos da morte dele praticamente, uma linguagem tão atual, não tem... Eu acho que ele ia ter uma forma dele. Agora, a gente já era sintonizado com tudo que tinha. Eu ia falar isso agora. Tudo de mais moderno, com todos os recursos, tanto é... Essas coisas hoje que dão tanto detalhe de avaliação, de não sei o que... Eu ia falar isso agora porque de alguma forma ele acabou aceitando. Tem um pensamento moderno. Quando o pessoal começou a colocar aqueles preparadores físicos que vinham da Marinha ou do Exército na Seleção, ele de alguma forma acabou aceitando. Porque ele sabia que os caras tinham acesso a métodos. A capacidade para fazer aquele tipo de trabalho, embora não fossem amigos dele, quer dizer, não só pela faca, mas por ideologia. E veio, né? O Cláudio era do Exército. Mas ele... O João tinha... Ele armou uma forma tática também na Seleção que nunca foi colocado isso. Sempre diziam que o João tinha pego os times e tal e tal. Mas ele tinha uma forma de olhar técnica e tática no futebol? Claro. Ah, às vezes ele era... Nenhum técnico que não tenha... que também era apaixonado tinha convertido. Bom, Afonso, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer meu. André, prazer em revê-lo? Exatamente. Muito prazer. Ainda mais falando de João. Roberto, precisamos nos encontrar mais. Bom dia à sua mãe. Bom dia à sua mãe. Bom dia à sua mãe. Foi um prazer enorme. Enorme também. Precisamos fazer outros encontros. Vamos. Muito rápido. Vamos embora. O programa chegou ao final, infelizmente. Amanhã a gente volta às 5 horas da tarde. Até lá. Tchau.